A espionagem dos Estados Unidos, se teve uma área afetada com a questão de confiança, foram os serviços de cloud computing. A gente tem percepção, já houve pesquisas de mercado, tem CIOs preocupados, os próprios governos estão revendo o seu conceito, quer dizer, passaram a entender um pouco essa questão de computação em nuvem, de big data, de garantia de dados. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta geral para vocês, para a gente começar a nossa rodada, que é, até que ponto vai ser possível consertar essa quebra de confiança na relação com os serviços na nuvem? Isso vai causar um impacto maior na demanda desses serviços? A gente teve um impacto, sim, de credibilidade, principalmente de empresas do governo que adquirem serviços conosco. Então, tem uma preocupação, você vê o security officer vindo atrás cada vez mais de informações. É engraçado porque tiveram dois pontos, na verdade, teve o ponto negativo e teve o ponto positivo. O ponto positivo é que, como uma empresa nacional com gestão nacional, trouxe um aspecto positivo para os security officers que eles estão vislumbrando que uma empresa nacional, teoricamente, detém o conhecimento regional e corre menos risco. Mas, na prática, ele é um problema um pouco mais abrangente, é uma característica de depender de tecnologia externa e que, na verdade, não refere-se só a cloud computing, só a telecomunicações, refere-se a todo quanto é tipo de serviço que tem o envolvimento de um terceiro externo. A gente está tentando trabalhar que essa é uma condição, não é exclusiva de cloud computing, é uma condição que já existia, sempre existiu, como qualquer terceirização de serviços, e quais são as ações de mitigação para problema. Então, a gente acha que não vai impactar a longo prazo a aquisição de serviços. Tem um lado positivo, negativo, empresas nacionais achando que, perfeito, então um controle nacional implique mais segurança e maior controle de dados, mas, a longo prazo, a gente vê que não vai ser nada muito duradouro essa ansiedade a princípio, tá? Então, eu coincido realmente no ponto de que não é algo duradouro, é um, digamos assim, um pico de ansiedade ou de nervosismo de todas as companhias, e tudo até pelo tenor e pelo problema em si. Agora, o ponto positivo disso aqui é que isso vai forçar um pouco a indústria, não só pensando no Brasil, mas também a indústria mundial, a ter os certos padrões, certas relações de confiança, e desenvolver já o entorno de cloud, que está só começando, de cloud e virtualização, de uma forma onde a preocupação por segurança e por confiabilidade dos parceiros com o que você está tratando já está inerente nessa solução. Então, no mediano e longo prazo, eu enxergo como algo até bom que tenha acontecido agora, e não que quando a indústria já, ou serviços sejam mais comuns do que são hoje, a gente tivesse uma bomba desse tamanho. A gente sentiu uma diferença grande no posicionamento, principalmente da administração pública, que parou para repensar todas as estratégias de hospedagem de dados. Isso foi uma parada bem grande no mercado. Nas empresas privadas, esse efeito foi muito menor, nas empresas privadas, até porque empresas privadas, principalmente empresas multinacionais, já existe a cultura de centralização de informações, mesmo que não seja em cloud, quando a gente fala de data center, até de centralização em determinados países, de centralização de múltiplos países. Então, é uma cultura que está um pouco mais disseminada. Então, sempre tem uma ou outra pergunta, mas não tem uma mudança real de estratégia. Então, a gente vê muito o governo repensando, as empresas privadas brasileiras fazendo perguntas, e as empresas multinacionais continuando a vida como ela é. A gente acredita que esse é um movimento que acontece no curto prazo, até que tenha-se um entendimento da solidez e do grau de relacionamento que cada uma das empresas, fornecedoras e prestadoras de serviços e parceiros tem com seus clientes, para que essa confiança, ela seja definida e transformada em segurança. Essa pergunta é importante no contexto da adoção em massa do cloud computing. E é interessante porque, num primeiro momento, pode causar um repensar, mas essa mudança vai fazer com que a indústria entre num momento de reflexão da maturidade dos processos de governança para a adoção de novas tecnologias. Cloud computing não é algo 100% novo, mas é um processo que está crescendo muito rapidamente, no contexto privado e no contexto governamental. E essa violabilidade da informação é um tema crítico e um tema fundamental para as empresas avaliarem antes de tomadas de decisão. Classicamente, alguns dos departamentos das empresas estavam tomando a decisão por cloud de uma forma artesanal. E eu acredito que esse impacto vai profissionalizar as tomadas de decisão com relação à adoção de cloud computing e o modelo governamental vai se repensar nesse contexto. As leis vão mudar e a gente vai ter que se adaptar a essa nova regra. Bem, eu acho que a questão desses eventos, na realidade, a tecnologia evolui, tudo muito rápido, tudo exponencial, e quando ocorre uma catástrofe, ela também é devastadora. Então, o que eu vejo é o seguinte, as coisas estão disponíveis, nós, como cidadãos, cada vez mais utilizamos tecnologia, tecnologia, expomos informações e a gente acredita que nada vai ocorrer e quando uma coisa grave acontece, a gente vai vendo que isso acontece em frequências cada vez maiores, aí a gente repensa, primeiro, como a gente deve usar essa tecnologia. Então, da mesma forma, eu acho que casos desse tipo, a tecnologia vai até um certo ponto, num outro ponto, acho que é um caso de polícia, no caso de polícia internacional, mas, de certa forma, isso faz repensar aspectos de governança, de regulamentações, aspectos de qualidade de serviço, aspectos de repensar, quando se utiliza uma tecnologia, que variáveis são importantes levar em conta. Hoje, creio que, pelo foco tecnológico, a variável principal é a tecnologia em si, mas, a gente tem que proteger as informações, tem que buscar mecanismos que nos deem mais segurança naquilo que a gente usa. Eu acho que é um processo que ocorreu importante, mas que faz com que a gente suba no degrau da maturidade do uso dessas tecnologias. Eu acho que o cloud computing, o big data, todas essas revoluções são irreversíveis, fazem parte do nosso dia a dia, não vão deixar de seguir em frente, mas com uma maturidade, com um processo de conhecimento e adaptação muito mais fortalecidos. Eu, especificamente, acho que esse evento, ele não afetou somente a tecnologia de cloud computing, mas afetou, de uma forma geral, toda a estratégia, né, de terceirização de infraestrutura que as empresas estavam tendo aí nos últimos meses, né. Como já foi falado aqui pelos companheiros, o setor governamental foi o que sentiu mais e deu uma recuada e tem repensado aí a sua estratégia. E na área privada, no mercado nacional, a gente vê pouco, pouco, sequela desses eventos na área privada, mas acaba que esses acontecimentos acabam sendo positivos, né, para nós fornecedores e para a comunidade e para o governo, porque nos traz a uma reflexão, né, da gente repensar e criar regras, né, e normas regulatórias que acabam trazendo um sentido positivo. Bom, deixa eu comentar um pouquinho também a visão um pouquinho minha pessoal e da MC em relação a a esse assunto de segurança. Segurança sempre foi listado por grandes institutos de pesquisa em tecnologia da informação como sempre o primeiro ou o segundo fator de 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 isso, de questão a ser discutida para a adoção da nuvem, tá. Então, quer dizer, segurança sempre foi um assunto e agora está sendo, digamos, mais comentado devido ao assunto da NSA, né, da espionagem americana. E segurança sempre será um assunto em questão em cloud computing e por isso que as empresas se preocupam com isso. Eu acho que a grande parte das empresas que já iniciaram a jornada nuvem ou estão utilizando algum serviço em cloud computing já realizaram, já perceberam os benefícios que cloud computing traz ou a IT como serviço e esses benefícios são infinitamente maiores do que os riscos de segurança que empresas que provém serviço na nuvem que tem capacidades e governança e protegem os dados e asseguram que os seus clientes tenham essa confiabilidade. Eles estão entregando algo muito superior que a preocupação em relação à segurança. Então, eu acredito que a gente vai continuar business as usual, ou seja, as grandes empresas que já iniciaram esse tipo de jornada continuarão, entendem, têm a percepção correta do que é cloud computing e os benefícios, a velocidade que o negócio e a transformação dos seus negócios através de cloud computing. Então, eu não acredito que vai haver um impacto grande nesse momento. As grandes empresas também não estão migrando suas soluções ou os aplicativos de core business ou de missão crítica. Eles estão utilizando a nuvem para algumas outras coisas. E tem sua nuvem privada. Então, quer dizer, são arquiteturas e a tendência, na verdade, é ter a grande nuvem híbrida, que é essa capacidade de elasticidade de integrar sua nuvem privada com a nuvem pública de acordo com a sua demanda. Então, essa é a nossa perspectiva. O negócio continua. O impacto foi mais de barulho para o governo do que para as empresas privadas.